Bom pessoal, vou estar falando um pouco de uma curiosidade sobre o efeito Coriolis, que é a movimentação, rotação da terra, principalmente no título de longa distância de Snipe. Para vocês terem uma ideia, essa fumaça aqui, foi um foguete que acabou de ser lançado coisa de 7, 8 minutos atrás. A base de lançamento dele é aqui, onde eu estou com o meu dedo lá naquela antena piscando, ou seja, olha a nuvem onde já está. Tá certo? Nós estamos falando de uma altitude muito elevada, os ventos lá em cima são de alta velocidade, porém, a rotação da terra, ela está girando da direita para a esquerda, emissário norte. Então, esse efeito Coriolis, se eu levar em consideração um projétil de 3,08, que viaja a uma velocidade de 2.650, 2.700 pés por segundo, é a rotação da terra, que é aproximadamente 1.670 km, é muito sutil pessoal, é um tiro que eu estou falando de um tiro de 1 km, 1,5 km, dependendo do calibre, podemos esticar esse tiro para 2 km, 2,5 km, é um efeito muito sutil, o projeto está voando muito mais rápido do que a rotação da terra. O que vai fazer muito mais efeito no voo do projétil é o evento, a gravidade, a umidade, tudo puxando o projétil para baixo. Porém, esse efeito Coriolis, da base de lançamento, que é aqui, e olha onde a nuvem já está, é um efeito muito, muito, muito pequeno no tiro de precisão, principalmente de longa distância. Tá bom pessoal? Uma curiosidade aí, ó.